Escova de cima para baixo, não é verdade? Pego a escova de cima para baixo, penteio, alinho, arrumo, organizo e vou rodar a mecha. Olha que legal, ó. Se eu pegar a escova e rodar, ela vai torcer. Não, tem que estar bem penteado. Outra coisa que eu faço. Se eu pegar essa escova e trouxer ela muito para cima, eu tenho um braço muito forte para não ficar doente em pouco tempo. Para isso, já que eu levantei a raiz, agora eu desço a mecha. E aí eu tenho o domínio do meu...